Esse vídeo tem mais de 10 milhões de visualizações, porque o cara pegou todos os chocolates dessa marca aqui pra comprar. Deve ser bom, vamos ver se é isso mesmo. O chocolate que aparece no vídeo é esse daqui, chamado Jungle. Na verdade, ele mostra o preto e o branco, mas acabei achando só o branco mesmo. Tudo aqui tá escrito em espanhol, porque ele justamente veio da Espanha, pra ser mais específico de Barcelona. A embalagem em si é bem bonita com esses personagens, e eu tenho a impressão de que isso daqui já vendeu no Brasil antes. Além disso, fala que vem umas cartinhas pra gente colecionar, e o nível nutricional não é muito bom não. Bora abrir mesmo assim. Por enquanto, aqui não veio nada de cartinha, vamos ver se aqui na Batem. A embalagem é bem bonita, toda metalizada, e eu tô curioso pra saber como é dentro. O chocolate deu uma leve derretida, porque ele veio importado, mas aparentemente vem uns animaizinhos na frente. Eu tô deduzindo que é um animal, porque eu não sei que bicho é esse não. Vamos experimentar. Esse daqui é muito bom. Agora eu entendi porque o cara levou tudo. Ele é bem divertido, porque vem aqui, por exemplo, uma zebrinha, e o sabor é bom demais. A única coisa que eu fiquei triste é que não veio cartinha não, eu acho que isso daqui tava na minha cabeça só. Mas pelo menos vem uns crocantezinhos aqui no meio, que deixa tudo uma delícia. A hora que você morde, escorre um creminho branco na sua boca, muito bom. Eu aposto a minha casa, que com certeza todo mundo já viu esses vídeos da galera experimentando esse tipo de carne seca, e eu fiquei com vontade e vou experimentar hoje. Achei o snackzinho que aparece no vídeo, e o nome é Beef Jerk. Dá pra você fazer em casa com carne naturalmente, mas eu comprei esse daqui pronto da Jack Link. Aqui fala que ele é sabor original e veio no estilo americano. Fora isso, fala que é feito com 100% carne bovina e também tem bastante proteína, 12 gramas. Aqui atrás tem algumas informações nutricionais e tá pronto pra comer. Bora abrir. Cara, de primeiro o cheiro é muito forte, parece aqueles petisquinhos de cachorro. O mais legal que vem esse sachezinho aqui, que deve ser um tempero especial. Vou colocar pra ficar melhor ainda. A carninha vem em pedacinhos desse jeito, parece tipo um bacon. E realmente é bem cedo. Peguei o maior pedaço aqui, generoso, e bora enfiar esse troço na boca. Cara, apesar desse daqui ser o sabor original, ele tem um gostinho meio doce, tipo mel e mostarda. Pô, no vídeo o troço do cara era muito maior e me deu mais água na boca, mas esse daqui não deixa de ser bom. Eu recomendo. Agora que assim, esse temperinho aqui deu um gosto super especial. O cara simplesmente pegou todos os chocolates dessa marca e colocou dentro do carrinho, porque deve ser muito bom. Vamos ver se é verdade. O chocolate que aparece no vídeo é uma barra da Nesquik, mas eu achei só esse daqui, que é um wafer. Dá pra ver aqui que é da Nesquik mesmo, porque tá escrito Nesquik, obviamente. E também tem a Lebre. Esse chocolate específico foi fabricado na Turquia, então eu não sei nada do que tá escrito aqui. Aqui embaixo tá escrito Bias Gofreti do lado Suti, o que eu não faço ideia do que seja. Eu suspeito que Suti seja leite, mas não sei porque tem uma estrela do lado. Aparentemente isso daqui é como se fosse um Kit Kat branco e bora abrir. O cheiro é bom. E liga como é que vem dentro da embalagem, é uma barra grandona inteira. Vou quebrar um pedaço pra ver como é que é no meio. Pelo barulho parece ser bem crocante, olha isso daqui. E agora tá na hora da verdade, vamos ver se esses chocolates aqui da Nesquik são bons mesmo pro cara pegar tudo que tinha no mercado. Vou enfiar na boca. Cara, eu não queria falar nada não, mas isso daqui é igualzinho ao Bias Branco. Na verdade, lembra até um pouco daquele piso de limão, que é dos anos 2000, tá ligado o que eu tô falando? Pelo menos é bem crocante, olha só. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God!